Fala meus queridos, estamos em mais um vídeo, mais um vídeo de tema bizarro dessa vez dando aí sequência a um vídeo que há um tempinho atrás eu postei eu perguntei se vocês queriam outros do meu segmento e vocês disseram que sim mas antes da gente falar sobre, se inscreva aqui no canal tem vídeo sobre cinema, quadrinhos, séries, filmes, tudo, tudo, nerdice total se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que a gente fizer para vocês e hoje nós vamos falar de um filme do Hulk que você nunca viu sim, depois de nós já abordarmos a ideia de Batman que você nunca viu no cinema Batman e Robin é um filme das Filipinas feito com o Batman e o Robin agora nós vamos falar dele, do Hulk, o filme do Hulk que você nunca viu vocês irão conhecer The Amazing Book cara, basicamente é o seguinte existe uma empresa que é a Tom Katz Filmes e ela faz somente filmes de baixo orçamento então eles pegam filmes grandes, filmes que fizeram sucesso e eles modificam alguma coisa no nome basicamente às vezes só uma letra como Hulk e e-book e eles lançam esses filmes diretamente em DVD ou sei lá o que parece mais aqueles filmes que você vê nas americanas ou à venda nos mercados que são cópias de filmes infantis, tipo carros e enfim mas esses não, esses são filmes realmente feitos para bater de frente com a grande Hollywood e é por isso que nós vamos ver trechos de The Amazing Book que obviamente como vocês devem imaginar conta a história ali de um cientista que eles utilizam um tanto quanto em demasia o chroma key isso, talvez vocês notem isso bom, nós temos então ali um laboratório onde tem até um rato estranho e algumas experiências rolam por ali e eis que o nosso cientista descobre ali uma fórmula né para se tornar mais forte não sei o que mais e ele acaba por descobrir a fórmula de Book bom, o Book, para vocês saberem é obviamente uma imitação do Hulk só que ele é roxo e feito sei lá cara feito no paint e parece que é um jogo de sei lá, de Atari mas vamos ao destaque de algumas cenas onde nós temos, por exemplo uma mulher sendo atacada e temos uma morte violentíssima que acontece simplesmente com um tiro na cabeça em segundos ah, mas aí é claro né antes a gente tem que mostrar como que é todo o efeito que eles fazem da casa né, que mostra a casa mostra uma moça ali na sua casa e mostra o seu cachorro dá uma olhada no cachorro dessa mulher eles colocaram em repetição e parece muito que Kaufman copiou esse cachorro para o seu novo filme que está na Netflix e que nós ainda faremos vídeo Kaufman, seu imitão bom, depois daquele tiro na cabeça da moça o rapaz que é o Hulk ele fica indignado só que ele mais parece que ele está se esforçando para né, evacuar alguns flatos do que mesmo se transformando em Hulk dá uma olhada só e aí acontece uma das cenas mais eletrizantes do filme e não só eletrizantes como também deve ter sido uma das cenas onde se teve que gastar mais dinheiro para se fazer grandes efeitos especiais o Hulk começa uma grande jornada passando por caminhões de brinquedo que são totalmente proporcionais ao tamanho do território onde ele está por animais mexendo em notebook sim, eu não entendo mas ele começa uma grande uma enorme corrida que parece mais uma ação silvestre então no fim nós descobrimos que Bulk ele só queria era correr e ser campeão então parece muito mais uma mistura de Hulk com um carruagem de fogo nós estamos aqui hoje para honrar a legend e lembrar aqueles pequenos jovens com esperança em seus corpos eu não posso esperar Galera, se vocês quiserem saber mais sobre isso eu posso fazer mais vídeos ter muito mais versões de super-heróis pelo mundo afora inclusive uma que eu já mostrei para vocês e que se vocês quiserem deixem aqui nos comentários não teve muita gente falando eu quero o Superman indiano mas eu posso mostrar para vocês o Superman indiano que é este mas para isso vocês devem se inscrever no canal curtir e compartilhar esse vídeo manda para o teu amigo manda para a galera que não conhece do canal para conhecerem também The Amazing Book valeu galera até a próxima Tchau 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 Tchau